Recuperou, Nonoca, Nonoca é jogo de amigo, mas tá levando a sério. Atenção, pode ser agora o 4º gol, Yuri! Que que é isso? Seu rolaço! Gol! Tá aí, galera! Bola rolando para o 2º tempo aqui, direto do estádio da 5ª residência Leopoldina, Minas Gerais, de laranja, amigos, Nonoca, 2º, rubro negro aqui, amigos, Luiz Carlos, 0º! Vamos lá! Bola lá na direita, Nonoca, toca para trás. Turma ainda bebendo água aqui. O jogo começou aqui em marcha lenta. Marcha reta também, né? Porque só tá indo para trás. Abriu aqui na direita. Laranja com ela, procurando agora. Meio de campo abriu aqui para o Felipe. Primeiro toque do Felipe, ele falou que é craque, hein? O Felipe falou que é craque, eu quero ver. Falou que é o craque do Ribeiro Junqueira. Vamos lá, Felipe tocou para o Yuri. Yuri vai abrir novamente aqui na direita. Na direita, tocou, opa, escorregou. O Yuri dominou, vai abrir lá na direita? Não, recuou um pouco para a zaga. Agora sim, agora conseguiu fazer um lançamento mais longo. Mas recupera a equipe do Negra. Meio de campo, a outra puxou ali, mas não foi nada. Dâmina 46, já deixou ali, 17. Levou, abriu lá para a lateral. Saiu lateral. Tem um poste aqui que está na minha frente. Atenção, Henrico. Procurando. Novamente ali, no Noca. Recuperou bem, abriu. Venetrou, atenção, vai tocar essa bola. Tocou mal. Recuperou, atenção. Drama também. Está um pouco alto, dificultando muito o toque de bola. É isso aí, girou o Luiz Carlos. Levantou, tocou lá na esquerda. Recuperou novamente, lateral. Tocou para o zagueirão Juninho. Juninho domina. Tenta aqui para o Felipe. Felipe vai. Passa, passa para a lateral. Recupera agora a equipe rubro-negra. Atenção, número 46. Vai bater, bateu. O que é isso? Mandou um torpedo na cabeça do Henrico. É isso aí. Recupere, Uri. Olha, puxa para lá, puxa para cá. Chama para dançar. Atenção, ok, Cleo Juninho. Abriu. Atenção, está procurando já um lançamento mais profundo. Agora sim, agora vai. Levantou a cabeça, que nada. Reassou chutar, mas não chutou. Voltou. Novamente. Agora sim, agora sim. Perguntou um lançamento. Vai, Felipe. Domina. Tocou no meio. Recupera a equipe rubro-negra. Muito boa jogada. Tocou para trás. Atenção, 46. Cuidado, 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 cuidado. Olha aí o número 17. Vai cruzar. Cruzou. Chegou. Olha o terceiro. Olha o terceiro. Olha o terceiro. Tá lá. Gol. Da equipe laranja. Amigos, o coloca três. Amigos, o Carlos zero. Vale a pena ver de novo. Confira no replay. Uma linda jogada trabalhada. Atenção, olha o chute. Uma linda jogada trabalhada aqui pela direita. Fez um excelente lançamento. E a bola sobrou livre. Sobrou livre para o artilheiro do jogo. O jogo, mas o jogo continua disputado. Atenção, recupera o número 40. Abriu para o Henrique. Levanta a cabeça. Limpou a jogada. Sobrou de novo. Agora sim, tocou no meio. Atenção, pode ser. Uma jogada perigosa. Disputa. A zaga está muito forte da equipe laranja. Corta novamente. Limpa a jogada. Tocou para trás. Atenção, recuperou. Um bate-rebate ali. Agora sim. Agora... Opa, opa. Parou, parou. Parou uma falta ali. O juiz marcou. Atenção. Piuri de novo comandando no meio de campo. Tocou para o Nonoca. O Nonoca abriu lá no meio. Essa bola foi parar na esquerda. O novo contra-ataque da equipe. Olha lá o artilheiro do jogo. Olha o artilheiro. Dominou, procurou. Ninguém chega. Ninguém chega. Agora sim. Voltou aqui para o lateral direito. Que dominou com categoria. Procurou o Yuri. Será que ele vai puxar para a canhota? Será que ele vai puxar para a canhota? Puxou, mas não bateu. Voltou. Agora aqui. Juninho impediu. Vai receber. Olha o overlap. Cruzou no meio. Corta não. Corta não, né? Tenta o domínio e o Nonoca. Agora sim. A equipe rubro-negra sai jogando. Luiz Carlos dominou. Tocou. O Zé que desfez o giro. Não conseguiu. Agora sim. Recuperou. Luiz Carlos jogou na direita. Recebeu de volta. Dominou. Fez um tiro. Procurou o companheiro. Controu o Zé. Ah, tentou de canhota. Não deu. Acho que não é a praia do Luiz Carlos, não. Batei de canhota. Mas vamos lá. Saída de bola novamente. A equipe laranja. 3x0 no placar. Aqui tem agora a turma. Não, não. Obrigado. Valeu. A equipe aqui. Tocando a bola agora com mais tranquilidade. É claro que a turma vai cansando. A grama tá alta. O campo pesado. E a turma tá correndo. E a turma tá correndo. Olha aí o meio de campo. Atenção. Felipe pediu. Recuperou. Abriu aqui na direita. Atenção. Essa bola vai ser cruzada. Não. Voltou. Dominou. Tentou um toque de calcanhar. Não deu. Pegou ali. Pisou. Nonoco pisou. Atenção. Nonoco tentando limpar a jogada. Recebe a marcação. Recuou um pouco. Luiz Carlos só observando. Volta lá pro número 5. Agora novamente o Yuri vai tentar abrir. Girou. Não passou. Lateral aqui ó. Ficou reclamando né Yuri. Aí ó. Voltou pra receber essa bola novamente. Agora vai o Yuri. O Yuri só joga pra esquerda. Vamos lá novamente lá o ataque da equipe laranja. Número 7 vai. Domina. Procura. Atenção. Quartilheiro do jogo. Cruzou. Olha de cabeça. Que que é isso Felipe? Que que é isso Felipe? Como é que me perde um gol desse? Vai lá. Recuperou novamente. A equipe laranja parou, parou, parou. Parou. Luiz marcou alguma coisa aí. Aí galera. Nosso Morro do Cruzeiro aí. Aí olha. Tela vista do Morro do Cruzeiro. Atenção. Opa. Bola seguindo o fraco aqui. Começando no 17. Tocou Yuri. Yuri tocou um bonito passe. Para o Nonoca. Domina a jogada. Atenção. Penetrou a jogada. A jogada de dolo do Nonoca. Mas parou ali do último zagueiro. O goleiro. O goleirão. Badarão. Saiu. Abraçando a bola. Tratando com muito carinho. Vai novamente lá a equipe. Zé Roberto com ela. Equipe do Bruno Negro. Tentando ser o gol de honra. Né galera? Vai lá. Um bom ataque. Atenção. Cortou a defesa com muita tranquilidade. A defesa está jogando com muita tranquilidade. Felipe foi. Dominou. Procurou um companheiro. Juninho passou. Boa triangulação. Atenção. De novo. Quem é que chega? Ninguém corta aí a equipe rubro-negra. Bola novamente aqui para o nosso lateral. Lateral que apoia muito bem. Tocou para o Juninho. Que eu não sei como que aguenta correr tanto. Tocou. O Felipe tentou fazer um corta-olha. Que isso? O Juninho recuperou essa bola. Só faltava fazer o gol. Merecido aí. O gol do Juninho pelo que está jogando. Defendendo. Apoiando. Merecia esse gol aí. Vale a pena ver de novo galera. Olho no lance. Atenção. Bola novamente aqui. Girou ali. José Roberto recebeu a falta. Olha. Um ataque agora. Da equipe rubro-negra na direita. Luiz Carlos passou. Vai receber essa bola. Recebeu. Atenção. Vai cruzar. Fica na defesa. Bola retornou lá na direita. José Roberto aqui. Luz lá. Tocou aqui para o meio. Chutou de longe. Novamente a defesa corta. Difícil. Está difícil penetrar nessa defesa aí. Da equipe laranja. Meu cronômetro. Dez minutos da segunda etapa. Equipe laranja vai vencendo. 3 a 0. Olha o ataque. Quem é que corta? Cortou lá o número 4. E abriu aqui. Tentou o domínio. E não conseguiu. Agora sim. Mais um contra-ataque perigoso. Da equipe laranja. Felipe está pedindo essa bola. Tropeçou ali. E o juiz marcou. Falta. Atenção. O goleirão lá. Com a maior tranquilidade lá. Vai armar a barreira. Com a maior tranquilidade. Vai armar a barreira. Pegado. Atenção. Autorizado. Correu. O que que é isso? Bola pro marco. E o jogo é de campeonato. Aí Zé Roberto. De três dedos galera. Tocou aqui. Para o Luiz Carlos. Que toca no meio. Olha aí. Um excelente ataque agora. Da equipe rubro-negra. Lateral direito. Dominou. Procurou. Quem vai receber essa bola. Tocou mal. Muito mal. Agora é o contra-ataque. É o contra-ataque da equipe laranja. Atenção. Bola ecoada. Bruno Anó. Que faz uma linda abertura aqui. Pro lateral direito. Que dominou. Tocou pro... Agora vai Felipe. Agora vai. Tentou limpar jogado. Conseguiu mais um drible. Sobrou pra lateral. Cruzou. Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pro artilheiro do jogo. Que vai tentar o chute. Tocou pro Nonoca. Atenção. Abriu pro Felipe. Novamente aqui. Na lateral. Tocou pro Yuri. Dominou. Vai girar. Girou pra esquerda. Girou pra direita. E perdeu a bola. Armando o contra-ataque aqui. Com o Luiz Carlos. Corta Juninho. Categoria. Que que é isso? Essa turma. Eu vou te falar. Tem que tirar o chapéu, hein? Parece que não, cara. Aqui tá quente. Tá um mormaço. Essa turma correndo aí. E fazendo essas jogadas aí de categoria. Vamos lá. Novamente. Mais um ataque da equipe Laranjo. Lá pra esquerda. Nosso artilheiro. Domina a bola. Tocou. Cabeça de área número 5. Cruzou. Atenção. Bate-rebate ali. Vai sobrar pro Felipe. Tentou de calcanhar. Não conseguiu. Recupera a equipe. O Bruno Negra. Tocou pro Zeck. Tocou lá na lateral. Mais um ataque agora. Da equipe. Da equipe. O Bruno Negra. Que não quer a bola número 20. Júri. Tem boa jogada. Lá na direita. Volta. Joga. Bola. Atenção. Abriu aqui na direita. Um apoio novamente aqui. Lateral direito. Olha só. Joga de cabeça em pé. Você viu? Olhou pro lado. Olhou pro outro. Não deu em bola. Mas recuou ali. Jogo com segurança. Jogo com segurança. Vai Yuri. Tenta o drible. Oi Yuri. Você tá jogando. Tá atacando pro outro lado. Vamos lá, Lavi. Que isso, cara. Olha a abertura de jogo. Lá na canhota. Novamente um ataque. Que vai ser perigoso. Tá. Atenção. Limpou a jogada. Vai chutar. Mal. Muito mal. E o Flamengo não quer saber. Já recuperou. O Flamengo não, né? Que duplo negro. Já recuperou a jogada. Tocou lá no meio. Procurando o Zé ali. Opa. Opa. Falta. Uma falta meio de Miguel. Recebeu a carga. Procurou o contato. Tá sabendo que o juiz tá marcando tudo. Entendeu? O juiz marcou. A falta perigosa ali. É a favor da equipe ultra negra. Atenção. Zé Alberto cobrou. Procurando. Oh, ao invés de procurar o segundo pau. Procurou o primeiro. O Luiz Carlos tava lá sozinho. Pra receber o cruzamento. Bola de ouro que segue. Vai lá novamente Yuri. Não brinca aí não, Yuri. Olha lá. Perdeu a bola. Vai Luiz Carlos. Vai de canhota. Fez ali um giro bacana. Chamou pra dançar. Atenção. Bem marcada. Agora recuou. Olha um ataque. Atenção. O nosso atacante centroavante ali. Não conseguiu dominar. Novamente. O... Nonoca com ela. Abre aqui pro nosso lateral. Como avança esse garoto. Atenção. Procurou ali de fundo. Opa. O juiz não marcou nada. Nada. Badaró já faz a ligação direta aqui. Luiz Carlos domina. Tocou. Opa. Recuperou lá. Opa. Agora sim. Agora o juiz não marcou. Vamos lá galera. O jogo aí. Tá ficando um pouco nervoso aqui. Pirou pro negro aí. Não consegue chegar no gol. Atenção. Atenção. Abertura boa. Agora vai. Agora vai. No cruzamento. Chutou no nosso centroavante. Uuuuh. Que que é isso? Tira a tinta. Tá difícil essa bola entrar. Tá difícil. Novamente a bola lá na esquerda. Lateral a favor da equipe ugro negra. Vamos lá galera aqui. O locutor já tá ficando cansado. Já tá ficando até sem voz. Atenção. Olha novamente. Domínio perfeito. Zagueiro Juninho. Que já arma lá um ataque. Essa bola vai ser cruzada. E que categoria hein. Que categoria. E já tá aí ó. Novamente aí a abertura lá na direita. Vamos lá. Laugou a ideia. Tentando armar a jogada. Tocou. Atenção. Tentou a abertura. Foi o que? Um bate e rebate ali. Escanteio pra equipe ugro negra. Atenção. Autorizada a cobrança. Autorizada a cobrança. Vamos lá. Cruzou. Agora no segundo pau hein. Quem é que sobe? Opa. Pênalti. Pênalti. Confira no replay aí. O nosso centroavante. Sofreu uma carga ali. E o Juiz não pensou duas vezes. Pênalti aí a favor da equipe rubro negra. Vamos ver aí se sai o primeiro gol. Atenção. Imagem exclusiva. Câmera exclusiva do Carrara 10 TV. Atenção. Luiz Carlos vai pra cobrança. O goleiro bem concentrado aqui. A bola não quer parar. Na marca do pênalti. É. Olha lá. Não para. Não para. Atenção. Olha lá o Juninho. Catimbando a jogada. Pode isso Arnaldo. Pode catimbar a jogada. Atenção. Correu Luiz Carlos. Que que é isso? Que que é isso? Vamos entrevistar aqui a emoção. A emoção do gol hein Luiz Carlos. Com cavadinho e tudo. Que que é isso? Olha lá. Só pra animar pelado. É isso aí. Câmera exclusiva do Carrara 10 TV. Aqui no campo. Vamos lá galera. Vale a pena ver de novo. Esse gol de pênalti aí. Luiz Carlos aqui. Humilhou. 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 O goleiro. Da equipe laranja. Agora no placar. 3. 3. A equipe dos amigos do Monoca. 1. A equipe dos amigos do Luiz Carlos. Mas isso aqui galera. São todos amigos. É isso que é importante. Novamente lá. A equipe laranja. Equipe deve estar. Deu uma animada agora. Equipe. rubro negra. Atenção. Lateral cobrado. Juiz. Parou. 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 Novamente. Equipe laranja com ela. Tocou aqui na lateral. Atenção. E opa. Que que é isso galera? Que que é isso? Boa ideia aí. Não foi uma boa ideia. Nessa entrada agora. E ficou aqui. Zagueirão. Tentou o ataque. O Juiz nada. Marcou. Que que é isso? Tá precisando daquele gelinho aí agora. Não vale a pena ver de novo. Mas confira no replay. Tá lá. Um corpo estendido no chão. E o nosso massagista número 1. Bacana aí ó. Com aquela aguinha milagrosa ali ó. O cara já tá em pé. Vamos lá galera. Vamos lá. Meu cronômetro. 23 minutos segundo tempo. Equipe de laranja 3. Equipe rubro negra 1. O cara cheio de ginga. Que que é isso ó. Olha lá ó. Bate e rebate lá. Recuperou novamente. Nosso centroavante. Opa. Foi agarrado ali. O Juiz marcou. Atenção. Domínio da bola. Procurou lá na direita. Tocou de talcanhar. Atenção. Essa bola vai ser cruzada. Quem é que corta? Atenção. Sobrou novamente. Para a equipe rubro negra. Corta ali o Nonoca. Perde. Parou. 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 Olha aqui. Essa bola aqui cruzada aqui no meio. Tenta dominar de cabeça. Opa. Um bate e rebate ali. Essa bola bateu na mão. A Juiz não manda seguir. Tava colada ao corpo. Novamente nosso centroavante lá. Tocou para receber. Dominou no peito. Vai pegar daí. Tocou para trás. Atenção. Boa ideia. Tentou o domínio. Perdeu. Opa. Parou. 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 Está valendo. Está valendo. Parou. 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 Aí. Novamente. Tocou para trás. Essa bola. Dominou. Felipe. Reperou a equipe rubro negra. Agora está procurando o segundo gol. Na dividida ali. Está valendo. Não é boa ideia. Tocou lá para o 13. Fizéu aberto. Que abriu lá na direita. Tocou um pouco essa bola aqui. Atenção. Atenção. Que é que corta. Nominou novamente lá. O centroavante. Centroavante. Opa. Girou. Recuperou. Nonoca. Nonoca. É jogo de amigo. Mas está levando a sério. Atenção. Pode ser agora o quarto gol. Yuri. Que que é isso. E o colapso. Gol. Apsu. 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 E Yuri. O craque da camisa 20. Vale a pena ver de novo. Confira no replay. Que jogada sensacional. Deixou o goleirão sentado. E deu um toquezinho por cima. Está aí galera. No contra-ataque fulminante. A equipe de laranja. Faz seu quarto gol. Está valendo. Bola rolando galera. Depois. Está valendo. Saída de bola aí. Lateral. Para a equipe. Cubro negra. Jogo puxou para o meio. Zé Roberto domina. Procura. Recebeu lá na direita. Vamos lá. Dominou. Deu uma cavadinha ali. O que ele quis fazer. O Yuri está. O Yuri está mostrando. Toda a sua. Categoria hoje aqui. No Ribeiro. No Ribeiro. No Ribeiro. Não. Opa. O ataque. Sobrou o livro aqui. 44. Atenção. Tocou lá no meio. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Lá longe. Atenção. Saída de bola aqui. Novamente na direita. Vira esse jogo. O Ribeiro tenta cortar. Vai lá. Atenção. Mais um ataque da equipe laranja. Nosso ponto esquerdo ali. Faz a jogada. Arruma o cabelo. Tocou. Ele marcou impedimento. Vamos lá. Recuperação novamente da equipe. Da equipe. Atenção. Nonoa com ela. Passou por um. Passou por dois. Vai marcar o golaço. Vai marcar o golaço. Ai. O que é isso? Deixou o goleiro. Perdeu o ângulo. Atenção de novo. O que é isso? Pisou. Pisou na bola. Eu acabei não filmando. Eu fiquei tão empolgado. Vai ficar jogado. E olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. E o Leandro encontrou para trás. Agora vai. Tá lá. Gol. É da equipe laranja. Foi o quinto gol. Foi o quinto gol. Depois de uma jogada. Que o Nonoca limpou todo mundo na pequena área. Ficou sem ângulo. Pisou na bola. Ele escorregou. E a bola foi lá para a esquerda. E o nosso craque lá. O Julián passou para o nosso craque. Que foi lá e no fundo da rede. Marcando o quinto gol da partida. Vale a pena ver de novo, galera. O Julián vai marcar ou não vai marcar ou não vai? Vai marcar ou não vai? Atenção. Pisão aqui. Tá valendo. Tá valendo. Julián jogou lá na esquerda. Domina. Domina. Atenção. Fez o giro novamente. Procurou o companheiro. Achou o nosso ponto esquerda lá. Mas não deu em bola. Novamente aí. O ataque. Corta aí a defesa. Domina o Yuri. Atenção. Vai procurar aqui. Voltou o jogo. Aqui o lateral pede. Pediu, mas não recebeu. Agora sim. Agora vai receber. Dominou. Valeu, Yuri. Opa! O que que é isso? O que que é isso? Cadê o cartão, juiz? Cadê o cartão, juiz? Pode isso, Arnaldo? Não pode, meu amigo. Bater por trás. Não pode. Cartão amarelo. Atenção. Saída de bola. O jogo já no finalzinho. Meu cronômetro! 30 minutos de jogo. Mais um ataque da equipe laranja. Vamos lá, galera. Dominou no meio de campo. Atenção. O ataque. Deixou. Joelhou. Se te joelhou, tem que rezar. Vamos lá. A abertura lá na direita. Dominou ali. O Zé tocou. Procurou. Agora vai. Olha o segundo. Olha o segundo. Ah, dominou mal. Demorou. Marcação chegou em cima do lance. Novamente agora. Mais um ataque. Opa, dois. Dois lá. Atenção. Juliano pegou a bola. Levantou a cabeça. Deu pro Yuri. Olha o lateral aqui pedindo. Nonoca com ela. Atenção. Vai pegar. Daí, Nonoca. Vai pegar. Não. Dribulou. Vai dribular mais um. Atenção. Tocou pro Felipe. Voltou pro Nonoca. Chutou de canhão. Para fora. É isso. Uma boa triangulação aqui da equipe Larantia. Vale a pena ver de novo. Nonoca pegou de canhota, mas a bola subiu um pouco. E agora a bola no mato. Porque o jogo é de campeonato. Lindas imagens aí do modo cruzeiro. Ah, galera. Mais um ataque aqui. Boa abertura pro Zé Roberto. Vamos ver se ele chega. Chegou. Levantou a cabeça. Procurou o companheiro. Giro mais na ponta. No meio de dois. Tenta o domínio. Tenta o giro. Boa ideia. Opa. Mais uma cobertura excelente. Mas saiu mal. Jogando. Essa bola vai ser cruzada. Cruzou. Quem é que chega nela? Luiz Carlos tentou o domínio. Procurou o companheiro. Tocou pra trás. Marcação firme da equipe Larantia. Atenção. Zé do Carmo. Vai pegar daí, Zé. Vai pegar daí. Tocou pra trás. Atenção. Deu mole. Luiz marcou. Luiz marcou. Pegou uma falta aí. Atenção. Quatro na barreira. Câmara exclusiva do Carrara 10 TV. Autorizou a cobrança. Na mão do goleiro. Voltar pra cabine de transmissão. Transmissão. Rola lá no meio. Olha o Luiz Carlos recuperou. Tocou pro Boideche. Chutou raspando o travessão. Atenção. Julián vai dominar essa bola. Dominou. Abriu lá no meio pro Yuri. Domina. Gira. Passa pra esquerda. Abriu lá pro ponto esquerda. Atenção. Yuri novamente com ela. Procurando aqui atrás. Achou um companheiro. Tocou pro ponto esquerda. Lá o camisa número 9. Atenção. Vai tocar pra quem? Tocou no meio. Corta a zaga. Cuidado dessa bola. Julián chegou. Cortou. Mas sopra pro goleiro. Procurando novamente aqui. Equipe dos primeiros. Ela aberta. Tocou pra trás. Mais ou menos. Mais uma vez aí. Mais uma vez. Julián com ela. Tocou. Cortou. Vamos ver aqui. Atenção. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque perigoso da equipe. Tocou o último toque lá. Último passe. Não tá saindo redondo. Aí nosso lateral. Direito aqui agora. Com ela. Opa! O que que é isso? O que que é isso? Pode isso, Arnaldo. Procurou o contato. Viu que o juiz tava marcando tudo. O contato veio. Mas o juiz nada marcou. Olha aí o contra-ataque. Atenção. Atenção aí a musiquinha agora. Começou a rolar mais um. Opa! 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 Não. Tranquilo. Só ameaçou. Foi tranquilo. Aqui novamente. Nonoca abriu pro nosso lateral aqui. Opa! Coitado desse lateral. Apanha pra caramba. Corre muito. Ela lastiu no povo lá. Mas é do jogo. Foi joga. Foi bola de jogo. Atenção. Olha o lançamento aqui. Opa! Que pé foi esse juiz? O que é isso? Atenção aí. E o ex aqui. O zagueirão acho que não foi em falta não. Tá lá um corpo estendido no chão. Já tá levantando. Falta perigosa aqui. Mais aqui. Câmera exclusiva do cara. 10TV novamente entrando em ação. Atenção. Atenção. Zé Roberto. Correu. Cruzou. Que é que corta! Cabeceou. A bola veio alta pra ele. Acabou cabeceando pra cima. Aí Yuri com ela. Atenção. Faz uma graça. Chama pra dançar. Abriu. Atenção. Vai tocar no meio. Tocou. Quem vai chegar? Chegou. Número 17 pro Felipe. Abriu pro Nonoca. Tentou de primeira. Agora sim. Encontrou o Juliano lá na ponta esquerda. Vai cruzar pra quem? Pro goleirão. Defender em dois tempos. Aí novamente. Tá. A bola que a equipe rubro-negro já deve estar no finalzinho. Vemos aqui nos acréscimos aqui dessa partida. Vamos lá. A bola no meio novamente. No número 51. Boa ideia. Tocou lá na direita pro Luiz Carlos. Lá levanta a cabeça. Procura o companheiro. Procurou lá o lateral direito. Tocou. Juiz marcou falta. Atenção. Tocou. Vai pegar daí. Vai pegar daí. Pegou. Tem um excelente chute ali. Passou raspando no travessão. Vale a pena ver de novo, galera. Estamos aqui com o nosso comentarista exclusivo do Carrara 10 TV. Bacana. Bacana. O que você está achando desse jogo aí? Boa tarde, Carrara. Boa tarde. E a galera aí do Carrara 10 aí. É legal, cara, né? É, como sempre, essa brincadeira aí, divertindo aí, rapaziada aí. Encontro aí dos grandes atletas nossos aí, da nossa cidade aí. O Fio do Testão, Monoca, o Luiz Carlos do Tombense. Então é uma alegria muito grande, né? Brincadeira terminando aí, tudo bem? E vamos poupar com a fraternização, que é o que vale mais, né? E parabenizar você aí por estar sempre aí dando moral aí, esses eventos aí maravilhosos. É isso aí. Valeu aí, bacana. E você que está de parabéns, você está presente sempre também, né, cara? Incentivando essa turma toda aí. Esses jogos beneficentes que são muito importantes para a nossa cidade. Segue o jogo. Valeu. É isso aí. Valeu, valeu. Tamo lá, ó. Equipe rubro-negra novamente. Lá na direita. Lateral cobrado, Luiz Carlos. Nominou, atenção, o chute, vai bater, bateu. E o gol, aço! O que é isso? Gol! Lá, só, 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 só. Foi ele. O craque da camisa 47. Vale a pena ver no replay. Um golaço da equipe rubro-negra. Limpou a jogada. Atenção, o que é isso? O que é isso? O Juliano pegou o nosso arqueiro adiantado lá. Um belo gol. Um jogo de um nível muito bom, galera. Muito bom mesmo. Daí, o nosso centroavante abriu lá na direita. Luiz Carlos com ela. Opa! Não foi nada. Não foi nada, né, juiz? Segue o jogo. Segue o jogo. Segue o jogo. Atenção. Domina a nonoca. Atenção, procura o companheiro aí. Atenção, mais um ataque da equipe laranja. Corta a equipe rubro-negra. Tocou. O nosso centroavante 41. Abriu para o Zé Roberto. Zé Roberto procura o companheiro. Abriu aqui na canhota. Corta mais uma vez. Opa! Opa! Meio que o Pera. O que é isso? O Juliano nada marcou. Está valendo, galera. Está valendo tudo. O que é isso? Atenção, Domina. Essa bola lá na direita. Lateral, a equipe rubro-negra. Atenção, cruzada essa bola. Quem é que corta? Cortaram bem. Agora, mais um ataque da equipe rubro-negra. Esse lateral direito aqui. O moleque corre muito. Tentou a abertura lá para a ponta esquerda. Dominou no peito. Corta as águas. Vem Zé. Zé não. O pneu é o Zé não. Atenção. Olha aí a bola recuada para o goleiro. Está esperto no lance. Abre lá na lateral direita. Vamos lá, galera. Chegou atropelando o Yuri. Volta. Opa, opa, opa. Parou, 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 parou. Ué, o juiz marcou a favor da equipe rubro-negra. Confere no replay, galera. Novamente, um ataque ali. Juninho. Abriu lá na canhota. Só que estava impedido. Parou, parou, parou. Agora sim, já está valendo. Luiz Carlos recebe a bola. Toca. Lateral direito. Procura o companheiro. Achou o nosso entravante de 41. Fez o giro bonito. Passou. Opa, o que é isso, gente? O jogo está esquentando, hein? O jogo de amizade aqui está pegando fogo aqui. Vamos pegar mais leve aí, galera. Olha a batida aí. O juiz, eu acho que está gostando do jogo, hein? Já estamos aqui com mais de 40 minutos de jogo. Vamos lá, galera. Na valenda. Olha essa bola. Vai ser cruzada. Domino Zé para trás. Recuperou. Nonoca. Atenção. Limpou a jogada. Vai chutar. Olha o terceiro. Olha o terceiro. Olha o terceiro. Está lá, galera. Foi ele. Foi ele. O craque da camisa 47. Novamente aí, diminuindo o placar. Excelente. Isso que é bom. Pelada tem que ter jogo. Tem que ter gol. Atenção. Olha o lançamento lá para o Julian. Será que ele chega? Chegou o zagueiro primeiro. Recuou. Atenção. Sai com tranquilidade o Badaropa. Parou o meio aqui. Abriu lá na lateral direita. Será que vai ter mais um ataque? Será que dá tempo para o empate? Luiz Carlos lá na direita. Tocou. Mas não exerbeu de volta. Opa. Lateral lá para a equipe. O Bruno Negra. Atenção. Lateral cobrado. Dominou mal. Chega de unir na marcação. Atenção. Lateral cobrado. Tocou para a direita. Zé do Carmo vai dominar. Dominou. Procurou lá seu companheiro na direita. Que domina. Olha a marcação da equipe. Laranja. Nada marcou. Está valendo. Yuri vai tentar o lançamento. Atenção. Felipe vai nela. O Badaropa está muito esperto. E olha que posição dele. Ele gosta de jogar na linha. Mas hoje está no gol. Atenção lá. Nosso artilheiro da equipe. Opa. Que jogada bonita. Juninho. Essa não deu para você. Olha lá. Nosso centroavante. Passou para a direita. Vai cruzar essa bola. Cruzou. Quem é que corta? Quem é que chega? Novamente o ataque. Lá. José Alberto. Eu acho que o juiz só vai acabar esse jogo depois do empate. O que é isso, cara? Ele tem mais de 40 minutos aqui. Opa. Parou, parou. Parou nada. Estava valendo. Estava valendo. Olha aí. Lateral. Atenção. Recuperação. Na equipe. Felipe vai com ela. Vai entrar de cara a cara. Tocou para o Yuri. Dominou. Na direita. Tocou para trás. E achou o nosso ponto externo. Lá. Na linha de fundo. Dominou. Girou. Voltou para quem? O zagueiro. E joga a bola. Nonoca tenta recuperar. Girou. Abriu lá para o Juliano. Que domina no peito. Procura para quem passar. Vai pegar daí. Vai pegar daí. Vai pegar daí. Limpou a jogada. Vai receber de volta. E o Yuri. Atenção. O que é isso? Essa bola mereceu entrar. Que tabela sensacional. Confira aí no replay. O Yuri. Tocou. Olhando para um lado. E tocando para o outro. Aí recuperação novamente aqui. O novo ataque. Hein? Luiz Carlos. Tenta ir nela. Não dá em bola. Lateral de sobrada aqui. Dominou. Procurou. Tocou para trás. Atenção. Olha lá. A equipe. A equipe. O Bruno Negra fazendo a marcação. Sob pressão. Olha lá. Olha lá. Atenção. Essa bola vai sobrar. Tentou o giro. É isso. Olha. Olha que jogada. Olha que jogada perigosa. Atenção. Atenção. Vai marcar. É isso, Juiz. Final. De partida. Um excelente jogo aqui. O jogo da amizade. E aí, Tutinha. Ô, Tutinha. Você não é o Tutinha, não? Pô, o que é a cara do Tutinha? Sai, irmão, Tutinha. Aqui, como é que foi esse gol aí? Juiz não deu uma valida dor, não? Não. Hein? Você estava impedido mesmo ou não? Não, não, não. Estava impedido? É isso aí, ó. Aí, ó. A turma toda aqui. Os mais jovens, os mais velhos. Isso que é bacana, cara. Todo mundo dando parabéns aí. Valeu, galera. Olha lá aqui. Valeu, gente. Parabéns aí. Galera, excelente brincadeira, hein, Luiz Carlos? Até a próxima. Obrigado, tá? Obrigado, eu passo lá. Valeu. Pode passar. Tá, obrigado. Parabéns pela iniciativa aí, né? Juntar esses hélios amigos, né? Com jovens talentos que estão pintando aqui em Leopoldina também. Não, eu que agradeço. Eu falo que, estando em Leopoldina, eu falo que tem uma paz interior muito grande. Você está perto da família, perto dos amigos. E hoje não foi diferente. Pude rever pessoas que eu não vim há 20 anos, né? Foi um ambiente agradável, saudável. E foi muito aconchegante estar de volta à cidade, tá calmo. É isso aí. Parabéns. Até a próxima oportunidade aí. Valeu. E é assim, galera, com essas lindas imagens aqui dos nossos futuros craques da quinta residência, terminando mais uma transmissão exclusiva no Carrara 10 TV. Vamos fazer mais. Aqui, você é craque ou você é perna de pau? Hein? Você é craque? Aí, ó. Estou falando. Você é craque também ou é perna de pau? Oxe, sou craque. Aí, galera. Só tem craque aqui. É que eu falo com vocês. Não, eu sou craque já de brain, ele não... É mesmo? Parabéns. Valeu, galera. Assim a gente termina mais essa transmissão. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.